Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto Irmão 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 É migão Fico puto quando eu vejo esses B.O.zinho assim O cara ameaçou ele, disse que vai bloquear o que é... Briga não Briga não irmão, briga não Vale a pena brigar não irmãozão Acabou de abrir, tô dando a seta já, tô dando a seta antes E dá um susto desse Tava dando a seta hein Esse cordão ficou na minha frente velho O semáforo tinha acabado de abrir Eu também ando, não é dessa forma que ando Eu acho que você errou, mas tudo bem E aí irmão E aí irmão, por que você quase passou acima de mim ali? Por que você quase passou acima de mim ali? Passou coladão ali? Não, passei coladão, sei que tava vindo ali, deu preferência pro carro em cima dele Uai, por que você quase me derrubou? Mas se eu quiser derrubar eu te derrubado Derruba então irmão, derruba então Você é folgado hein parceiro Sou folgado não Vai mexer que você não conhece não, falou? Não, não é, as coisas funcionam assim não, senhor Você parou em cima do carro Você passou coladinha, você até colou com essa bosta aí meu filho Não passei coladinha com você não Não, passou não Fechou, fechou Você caiu mesmo Fechou então, vai com essa merda pra lá Viu essa bosta aí? É, deixa eu dar uma fechada Deixa eu pegar uma pedra aqui Fogado? ctic Nobri 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 Amai Ai, caralho. Como é que é? Você me respeita. Você me respeita também, rapaz. Você me respeita. Eu sou moleque também, não. Você me respeita. Eu sou moleque, não. Eu tô aqui trabalhando. Eu sou moleque, não. Você pensa que é o que? Vamos embora ali na delegacia. Vamos resolver ali. Presta atenção, rapaz. Presta atenção. Tá falando é com o homem. Não é com o moleque, não, rapaz. Só que é da fita. O cara quase me atropela. Ainda acha ruim ainda. Lá, se dá, rapaz. Agora eu vi mesmo, viu, família? Agora eu vi. O cara fazendo a curva ali, o cara quase me atropela. Ele não acha ruim. Deixa ele vir pra ele ver. Leva lá a parda aqui. Ai, ai. Ele tá vindo na cola. Deixa ele vir pra ele ver. Presta atenção aí, amigão. Você vai me atropelar, você? Não, eu não queria fazer. Pois é. Jamais. Pois é. Presta atenção. Discutir. Você não me conhece, eu não conheço você. Vai com Deus. Vai você também. Vai com Deus. Falou? Vai com Deus. Se cuida aí. Um pouquinho de semana. Você também, tá bom? Falou, falou. E aí, papai? E aí, tá de boa? O bicho quase me atropela, ó. Não veio enxarapando ainda. É, deve ser. Fazendo a curva aqui, ele entrou no 12 e ia me pegando, velho. Tá doido, né? Tudo aí veio discutir. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Ai, muito pesada. Peraí. Te obrigada. Não, de nada. Ui. Meu Deus. Tô com medo do radar. Tá porra, rapaziada. Tá cá. Puta, grilo. Que susto da porra. Eu pisquei, mano. Nossa, velho. Cê é muito doido, velho. Ô, cê é muito doido, velho. Ô, cê não me viu, viu, não? Eu que tenho que parar pra você entrar. Eu que tenho que parar pra você entrar. Tá bem. Tá filmado aqui, beleza? Chegue aí. Eu que tenho que parar pra você entrar ainda. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Nessa cortada, tira. E as polícia escutou lá em cima, hein? Certeza. Tá. Tá. Cê tá doido, galera. Olha isso Caramba, não acredito que eu gravei isso Ah, essa vai apaixonar os furmotores Aí você me fode, vida Bora, porra, tá tranquilo Depois a gente vê aí Mais um videozinho Você tá doido? Chegar no trampo eu já tenho que colocar a câmera pra carregar, mano Pra quando eu sair eu gravar Toda vez que eu andar de moto eu vou gravar, mano É bom, né, mano? Até pra segurança Às vezes acontece alguma coisa, tá ligado? É bom a gente gravar Opa! Desculpa aí Beleza Falei pra vocês Falei Falei É mais eficaz do que o barulho do Scar. Por quê? Quer queira, quer não, a buzina tá apontada pra frente, ó. Ó o bração pra fora, hein. Vou começar a pegar esses braços aí também. O cara tá com a mão do lado de fora, aí eu pego a mão com a luva assim, ó. Ó lá, ó, ó. Ó o escapamento, ó o escapamento. Bota o braço pra dentro, porra! Bota o braço pra dentro, porra! Ó o que vem aqui. É ó o que vem aqui. Ó o que vem pessoal! Caralho, mano. Cuidado, pô. Namorão, namorão. Deixa eu descer aqui. Tu é doido, amigo. Não se fala um negócio desse não, pô. Tu é doido, amigo. Eu tenho três pirraias, pô, em casa, pô. Como é que tu fala um negócio desse aí, pô? Tu é doido, né, mano? Tu é doido, amigo. Vai te fuder, pô. Eu vou pedir um carro na garupa dos outros. Vale a pena não, pô. Tu é doido, amigo. Você me defenda, pô. Vai te fuder, pô. Oxi. Que bicho doido do caralho, pô. Vai tomar, mano. Não, não, não. Tome, tome, tome. Vamos que eu acabei de aceito, velho. Boa sorte aí, viu, meu irmão. Desse jeito você vai se matar e matar um passageiro, viu. Vai te fuder pra lá, mano. Oxi. Parece que o cara me mata, pô. Vai te dar uma coisa. Tiozinho doido! Tiozinho doido! Quase lá vai pro chão, hein? Quase! Tá no controle, no toque da nave, que macha da punheta! Quase que eu dei mole, mano! Porra, mata do susto, caralho!